Ó, já estou vendo ali um anquilosauro, ele tá ali no meio do mato, vou tentar caçar ele, vamos ver se eu vou conseguir. Eu também localizei alguns outros herbívoros que estão bem ali do lado, ó, tem um xantungossauro e também tem, eu acho que é um triceratops, não tenho certeza. Deixa eu me aproximar dele, aqui ó, pelo menos um anquilosauro, acho que eu vou conseguir caçá-lo. Eu tô com um pouco de fome, então eu até posso tomar a liberdade de escolher uma outra, ou um outro dinossauro, no caso, pra caçar, um mais fácil, até porque esse anquilosauro é dificinho. É verdade. Eu acho que tem mais uma coisa ali que eu vi, peraí, ih, rapaz, tem um tiranossauro Rex ali, ó, ele caçou um filhote, ah, ele caçou um filhote do Anki, olha só, ih, tem um estego aqui também. Deixa eu sair correndo que eles já me viram, o ataque surpresa agora foi destroçado. Peraí que eu acho que eu vou expulsar aquele T-Rex que eu vi, aí ó, sai da carcaça Rex, isso aí, sai da carcaça. Aí, botei ele pra correr, ela é minha agora, aí, nem precisamos caçar, olha só, roubei mesmo, na cara dura. Ali o Xantuga ficou olhando pra mim, o estego meio que veio pra cima, mas como ele viu que eu peguei a carcaça aqui, ele acabou se afastando. E o Rex foi embora, pelo menos eu acho que sim. Pronto, aí ó, tô bem agora. O bom é que tá chovendo, então tipo, sede a gente nem vai ter. Eu até vou tomar água aqui, porque eu tô com um pouquinho. Pronto, agora sim, tá tranquilo. Aquele T-Rex, será que ele saiu? Tipo, saiu mesmo? Eu não sei. Acho que ele foi embora, de verdade. Tá, pelo que parece sim. Vamos voltar aqui pra carcaça. Aí, agora eu fico aqui do lado, descansando, até ela acabar. Aí, foi muito fácil. O cara se rendeu da primeira. Foi só um... Que isso? Calma! Ó, sai daqui, véi. Ipa! Tá vindo pra cima. Ó! O cara tá querendo me expulsar do território. Que isso? Minha carcaça? Nossa! Ele tá vindo mesmo, véi. Ah, vou dar uma mordida. Que isso? O cara não deixou comer? Aí, toma, mordi. Acertei ele. Aí, tá vindo violento, véi. Ele quer comer a minha carcaça? Olha, só ele tá bravo. O cara que tava de boa ali, véi. E ele vem pra cima. Aí, ó. Mordi. Beleza. Acertei mais uma. Aí, tá sangrando, ó. Ninguém mandou. Aí, mordi mais... Caraca! Que isso, véi? Que que foi isso, véi? Foi uma rabada. Meu Deus do céu, Berg. Ah, eu tava indo tão bem. Eu tinha acertado pelo menos umas três nele. Tá, vou ter que sair correndo, né? Não tem o que fazer. Ele me deixou super machucado. Tá, me afastei. Eu só espero que ele tira a nossa do Rex e não venha querer me caçar. Era um filhotinho, né? Mas, mesmo assim, agora que eu tô bem machucado, ele pode ter uma vantagem sobre nós. Mas, beleza. Vamos recuperar aqui. Ficar escondido. Caraca, foi uma rabada do anquilossauro. Meu Deus, todo poderoso. Alguns momentos depois. Pronto, já tô conseguindo me recuperar aqui. Vocês podem ver que ainda tem um vermelhinho em volta, mas tá tudo certo. Aí, aquele anquilossauro, acredito eu, que já se afastou da carcaça. O cara me expulsou mesmo. Eu acho que ele ficou meio sentimentalista por causa que era o filhote dele, acredito eu. Mas nem fui eu que cacei, foi aquele tiranossauro. Por que ele não expulsou ele? Né? Mas, tá bom. Fazer o quê? Vamos ir agora ali. Incomodar mais um pouquinho. Ali, ó. Já tô vendo um. Cadê aquele anki? Eu tenho que tomar cuidado daquele anki, porque ele pode querer me pegar de novo. E aí, galera. Beleza? Voltei aqui pra incomodar. Eita, ó. Sai. Sai pra lá. Ih, olha aqui, ó. Que isso, velho. Até o estego agora virou carnívoro. O problema é que o estego, ele dá uma rabada muito fácil. Ó. Viu? Já deu a viradinha. Que isso? Deixa eu comer, velho. Só quero comer. Eu acho que eles vão me cercar. Tá com muito cara de quem vão me cercar, velho. Sério. Você é maluco, é? O chão que não gostaram tá aqui na frente. Ah, lá tá o anki. Beleza. Eu acho que o anki ficou bem ferido, porque eu tô vendo ele... Vai, cadê o estego? O estego... Ah, lá tá ele, ó. Ele tá comendo. Beleza. O estego, ele tá bem ferido, ó. Viu? Falei que as nossas mordidas foram efetivas. Eu tô vendo que ele tá ferido ali, ó. Pelo menos eu acho que ele tá. É, ele tá, ó. Olha ali. Tá ferido, anki. Tá indo pra cá, ó. Meneço. O que que tu quer, rapá? Sai daqui. Eita. Olha, eu só queria dar uma olhada ali. Eu nem ia ir morder ele, nem nada. Só queria olhar, mas ele que me ameaçou... Não vou deixar barato. Deixa eu comer, cara. Para de tentar me bater. Estou ficando nervoso. Ó. Toma, acertei. Agora acertei. Calma, calma. Tem que cuidar aqui. Quase que eu dei cabeçada na árvore. Sai, cara. Deixa eu comer a carcaça do teu filhotinho. Aqui, ó. Pronto. Consegui me afastar dele. Acho que ele foi pra lá. Ele tá me procurando, ó. Olha ele correndo, ó. Isso aí. Sai daqui. O cara virou carnívoro. Pede licença se não te morro. Eu não posso... É, eu não vou sentar. Porque se eu sentar... É bom, ele tá sangrando, ó. O que que foi, cara? Eu só quero ficar aqui. Para. Aí, beleza. Vamos deitar agora. Aí, tô tranquilo. Beleza. Agora sim. Ele correu pra lá porque ele viu que ferrou pra ele. Tomou umas mordidas. Quase faleceu. Vocês viram que ele tava bem machucado. Então, mais algumas mordidas. Acho que duas, pelo menos, ele já caía. Aí, se eu correndo, ó. Arregou. Arregão. Toma essa. A carcaça do anquilossauro, o filhote já acabou. Então, agora a gente pode ir lá caçar. Mas, como eu tô com a fome cheia, eu vou deixar passar essa. O anquizinho ainda tá bem ferido. Ele que veio pra cima de mim me ameaçar. Aliás, eu não fiz nada. Mas, tudo bem. Vou deixar passar essa. É porque ele tá com o filhotinho ali. Tudo bem também que eu tô, tipo, muito longe do ninho dele. Muito longe. Mas, eu vou deixar. Vou deixar. Tudo bem. Poderia destruir agora esse anquilinho aí. Se bem que uma rabada dele já era, né? Tem isso também. Enfim, ele tá com o filhote ali, ó. É, teve sorte que teve o filhote. Se não tivesse, eu até ia. Até ia. Vou ficar só passeando aqui do lado. Olha eles vindo aí. Opa! Olha a brincadeirinha. Aquele estego ali tá ligado, ó. Esse anquilinho tá muito bravo, sério. Olha isso. Tá todo machucado e ainda quer lutar. Beleza. Vamos sair pro lado aqui, ó. Tudo bem, anquilinho. Tudo bem. Eu vou deixar você viver mais um dia. Obrigado, amigo. Bom, eu vou seguir aqui, então, o rio. Vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa mais abaixo. A chuva, ela não parou ainda. Eu acho que já tá chovendo há quase o dia inteiro. Pelo menos tá, né? Desde manhã. É. Tá chovendo já há bastante tempo mesmo. E eu acho que vai chover mais um pouquinho, porque olha só o céu. Tá muito escuro. Então vai demorar pra sair a chuva. Bom, vamos seguindo aqui. Torcer pra que ela saia. Até pra gente conseguir utilizar o faro. Pra poder localizar os outros dinossauros através da pegada. E vamos lá, né? Na fé. Glória a Deus. Já está ficando escuro agora. E a chuva ainda não saiu. Eu escutei alguns dinossauros por aqui. Eu não tenho certeza quais que são. Parecia ser algum tipo avaceratops, triceratops e até carnívoro. Talvez seja até carne. Eu não tenho certeza. Foi aqui pra cima. Vamos ver se a gente vai conseguir localizar. Olha o que eu tô vendo daqui. Tem um... Ah, é aquele Rex que a gente viu no começo. Olha lá ele, ó. Baixou um pouquinho a minha fome. Vocês podem ver que tem um tracinho. De repente posso até caçar ele. Quem sabe. Vamos correr aqui e ver. Mas será que foi ele que deu o grunhido? Tinha sido um carno? Nossa, tudo bem, né? Vamos pegar esse aí. Caraca, tava aqui em cima ele. Será que ele tá caçando carno também? Vamos ver se a gente localiza. Ah, se eu tivesse o faro ia ser mais fácil. Eu ia seguir as pegadas dele. Tá, mas vamos indo aqui. Onde será que ele foi? Ó, ele deve tá caçando esse Herodromeus. Ou não? Foi por aqui, ó. Nossa, tá ficando muito escuro, sério. E agora? Cadê ele? Não sei. Ah, ali tá ele, ó. Olha ele subindo lá, ó. Ah, eu acho que ele me viu. Vamos atrás. Ele tá fugindo lá, ó. Vou ter que ligar o Night Vision agora, porque senão você não vai enxergar nada. Bora, bora, bora. Ele correu. Ah, tu vai vir aqui, Rex? Vamos exterminar o Rex. Ou será que ele vai conseguir fugir? Com as habilidades ninja. Pode ser que ele consiga. Sério, tem muita sorte que... Tá chovendo. Senão eu não ia conseguir pegar ele. Ó, agora pode chover. O que? O que? Nossa. Nossa. Muita sorte nossa. Tá. Cadê as pegadas? Essas aqui são minhas. Aqui, ó. Beleza. Foi pra cá. Bora, bora, bora. Ó, aqui ele, ó. Vou ameaçar. Vou dar uma chance pra ele. Vou dar uma chance. Ah, velho. Olha ele escondidinho aqui, ó. Eu só vi por causa do rastro. Vou ameaçar de novo. E aí, não vai sair daí? Ó, ele não vai sair. Ele ficou perplexo. Tá em choque, ó. Tá em choque. Tá, vamos deixar ele. Eu persegui ele à toa. Foi só pra assustar. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Olha lá, eu acho que eu vou ir naquela torre. Porque, de repente, a gente encontra algo na torre. Pode ser, né? Eu vou viver meio que uma vida nômade aqui. Vamos lá, vamos lá. Mas, bom, então é isso. Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho